Olá, dando sequência ao tema sobre tratamento de dados, hoje vamos apresentar quem é quem nesse processo. No total temos quatro funções que são desenvolvidas por pessoas, sendo que uma delas pode ser feita por pessoa física ou por organização, e temos ainda nesse conjunto um órgão de fiscalização, veja quem é quem na tela. O primeiro é o titular, ou seja, a pessoa física proprietária dos dados pessoais, depois temos o controlador, que é a pessoa que irá coletar os dados do titular, é dele também a função de decidir como será feito o processo de tratamento dessas informações, além de a razão da utilização desses dados e o tempo em que ficará armazenado. Temos ainda o operador, nesse caso poderá ser feito por pessoa física ou organização. É o operador que irá realizar todo o processo de tratamento e processamento dos dados pessoais coletados. Importante ressaltar que o operador deverá seguir as orientações do controlador. Depois temos o encarregado, que pode ser pessoa física ou jurídica. O encarregado também deverá ser indicado pelo controlador. Ele é o responsável pela comunicação entre todos os envolvidos no processo. É também função do encarregado de orientar o controlador sobre as melhores práticas em relação ao tratamento de dados, zelar pelo cumprimento de regras e orientar os funcionários e os contratos das instituições no que diz respeito à relação de proteção dos dados pessoais. E por último, mas não menos importante, temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é o órgão federal responsável por editar normas e fiscalizar procedimentos sobre a proteção de dados pessoais. A NPD é o grau máximo na esfera administrativa da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela também é responsável por fiscalizar o tratamento de dados em todo o território nacional e aplicar as correções e sanções, caso a lei não seja cumprida. E é sempre bom lembrar, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regula o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas. Você sabia que o titular pode escolher como essas informações serão coletadas e pode ainda escolher quem poderá fazer essa coleta? E não para por aí, os titulares também dão respaldo para que os usuários não autorizem a realização dessas ações pelas empresas. Resumindo, o titular tem total poder de decisão no que diz respeito aos seus dados pessoais. Em qualquer momento desse processo, a transparência é fundamental. Por isso, a legislação possibilita aos usuários de dados que eles saibam exatamente quais informações estão sendo captadas e a sua finalidade. Por lei, o usuário também tem acesso aos dados, possibilitando inclusive cópias destas informações. Podem ainda solicitar a migração dos dados para outros serviços, pedir a eliminação ou anonimização das informações prestadas, além da correção de dados e a sua atualização. O usuário também pode pedir acesso à revisão humana de decisões automatizadas, utilizando seus dados. E, por fim, pedir a revogação do consentimento de uso dos seus dados pelas empresas. Revisando, então, temos em todo o processo do tratamento de dados o titular, o controlador, o operador e o encarregado, sendo que a NPD é a responsável por editar e fiscalizar tudo o que diz respeito à proteção de dados pessoais. Em todo esse processo, não podemos esquecer que a segurança desses dados pessoais é fundamental. E esse é o tema do nosso próximo encontro. Eu aguardo você. Aí fica a dica. Acesse o site do SEBRAE e fique por dentro desse e outros assuntos. Um grande abraço e até a próxima. Acesse o site do SEBRAE e se inscreva no canal.